Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho PAMATÊ HIGHLIGHT! 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 Dei 31 na vida! Tá morto! Dei 31 na vida! Um tirinho bem dado tomado! Nossa! Não, não! Eu vou pôr! Dere slash 2 minhas Eu vou pôr! Eu vou pôr! Vou pôr! Eu vou para fora! Rulé de barrafinha, né? Pode pegar pra onde que eu vou achar, se quiser Nossa, deixa eu ver